Olá! Transforma o seu Instagram em uma verdadeira máquina de vendas. Se você vende um produto ou produto físico, deixe que o Instagram faça vendas para você. Como fazer isso? Através da automação de marketing Lead Lovers. Como que isso funciona? Você vai criar um post lá do seu Instagram pedindo para a pessoa comentar. Ao comentar, a Lead Lovers vai mandar no direct dessa pessoa o texto que você configurar. Então, por exemplo, se você vende um produto, você pede para a pessoa comentar sobre esse produto e ela vai receber o link da página de venda. Legal, né? Top, né? Eu uso essa ferramenta e super indico. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, aqui embaixo, para você conhecer mais sobre a Lead Lovers. Beleza? Valeu! Beleza? 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 O que é isso?